E bora beber, bora dançar Venha pra cá, o forró tá ficando bom, todo mundo vai dançando no embalo do meu zão Eu sou fomeiro, puxo o pó no salão, esse forró não pode parar mais não Venha pra cá, o forró tá ficando bom, todo mundo vai dançando E bora beber, bora dançar, a noite inteira até o dia clarear E bora beber, bora dançar, esse forró não tem hora E bora beber, bora dançar, a noite inteira até o dia clarear E bora beber, bora dançar, esse forró não tem hora pra acabar Arrogação! Traz aquela pinga pra mim aí, ô filho Hoje eu vou beber até o dia clarear, já Oi! Essa quem gosta dela demais Alô, maninho! Uou! E aí, Tim Macalé Eu sou fomeiro, puxo o pó no salão, esse forró não pode parar mais não Venha pra cá, o forró tá ficando bom, todo mundo vai dançando no embalo do meu zão Eu sou fomeiro, puxo o pó no salão, esse forró não pode parar mais não Venha pra cá, o forró tá ficando bom, todo mundo vai dançando no embalo E bora beber, bora dançar, a noite inteira até o dia clarear E bora beber, bora dançar, esse forró não tem hora E bora beber, bora dançar, esse forró não tem hora Jô, a Rodri E pra porrozão, vambora